Oi pessoal, eu sou o Cretil, esse é o Cretil Videoblog. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco, com o Diógenes Souza Leão, que é diretor da Futura Tecnologia. Diógenes, para a gente começar, o que é a Futura Tecnologia? Bom, a Futura é o que é o treinamento, que atua em todo o Nordeste, atua também um pouco no Sul, para ele, está pegando mais lá do Nordeste, que é a sede em Recife, e o foco da Futura é treinamento avançado e serviço. Temos grandes empresas que procuram a Futura para achar serviço, especificamente em um software livre. E esses treinamentos que vocês ministram aqui, em que gama de conhecimento? Bom, o nosso público maior são alunos de faculdade dos últimos períodos, que procuram se aprofundar em Linux, nós somos oficiais do Ubuntu, ou tirar a certificação LPI. Então, nós temos uma série de empresas que já mandam um e-mail para a gente, já ligam, procurando profissionais com certificação LPI 1, com o CP, que é o Ubuntu, você está em Profession, com certificação LPI 2. Então, é um nível de curso que vai um pouco mais puxado, não é aquele curso que você faz em um ano. É um curso que você tem que aprender em Linux em 25 horas, em 30 horas. Se faltar um dia, alguém vai ligar para a sua casa, ou para a sua casa, ou faltou, porque você faltou. A gente fica cobrando o aluno. Essa tela é bem agressiva. É agressiva. E puxado. É um pouco puxado. Agora, você falou que vocês são oficiais do Ubuntu. Isso. O treinamento que vocês ministram aqui é certificado oficial pelo Ubuntu. Exato. A Canonical, a empresa que detém o Ubuntu, que fabricou o Ubuntu, criou o Ubuntu, aqui no Brasil, escolheu uma empresa para ser master e que tem a função de encontrar parceiros em todo o Brasil. A futura, devido à formação daqui, foi escolhida. E hoje, nós estamos com o trabalho de treinar profissionais certificados em Ubuntu, começando do básico, conversando com o Ubuntu, indo até o Ubuntu Cerve, e todos os cursos avançados que o Ubuntu oferece. E fechar parcerias no Brasil todo. Do norte ao sul, quem quiser ser parceiro oficial no Ubuntu, entre em contato com a futura, vê qual é o limite que ele pode fazer de atuação, a sua área e como é certo o treinamento. Quer dizer, a futura tecnologia é partner oficial com o Ubuntu. Isso. E está, então, há um ano encontrando parceiros para também poderem oferecer cursos oficiais no Ubuntu. Exatamente. E quem tiver interesse deve procurar o site da futura, ou então, tem o aprendo Ubuntu também, .com.br, tem todas as informações lá. Não tem muito pré-requisito em relação à empresa, desde que ela seja uma empresa de entregamento, que tem as condições mínimas de um laboratório em bom estado. e, agora, os instrutores tem que ser certificação de IPI, tem que ter o UCP, tem que ter o CIAR, que é um curso para o instrutor. Quer dizer, um curso oficial. Tem uma série de pré-requisitos, não é qualquer um que dá esse curso, mesmo sendo o curso da escritor, que seria o mais básico da linha da U. E para o aluno, qual a importância de um profissional de tecnologia fazer um curso oficial como um curso oficial do Ubuntu? O Ubuntu hoje tem como líder de mercado no mundo inteiro. As empresas hoje estão usando servidores Ubuntu, estações Ubuntu. Você vê uma migração do governo federal, do governo estadual, das forças armadas, todas com prazo, inclusive, para migrar e escolher o Ubuntu. É verdade, nós tivemos aqui a oportunidade de, em entrevistas anteriores, entrevistar representantes do governo federal e do Ministério do Planejamento, justamente falando desse processo de migração. Eles escolheram Ubuntu por quê? Porque é fácil, tem uma grande empresa por trás, que é a Canonical, para dar o suporte ao que eles querem. E por que funciona? Então, o aluno, o profissional que já pensa em escolher uma certificação, ele pode escolher um Ubuntu, porque vai ter a certeza que ele vai ter um resultado que são as empresas procurando por profissionais. Muito bom. Então, a diferença fundamental de um curso comum para um curso oficial é justamente a capacitação do professor e o material didático. Como é que é isso? O material completo, eu posso te apresentar depois. É um conjunto de aposteiras que tem livros, o material oficial. Tem um certificado oficial que tem uma vantagem, que ele é valor em concurso público. Então, quem pensa em fazer concurso público, sabe que a maioria das perguntas de informática são relacionadas para a software livre. Então, você não vai encontrar perguntas, nada de... Não vai contar. Continue. Tem problema. Aí, de hoje, você está falando de um certo ruído que houve aqui, mas não tem problema. O pessoal sabe como é que são as nossas informações. Então, é... Bom, vai ter uma certeza que vai ter Open Office, vai ter Linux, e que o Linux está sendo escolhido o Ubuntu. Então, se você quiser tirar a certificação, ou quando você fizer o curso, nem seja o básico do desktop, você chega lá e diz, olha, eu tenho um certificado internacional no Ubuntu no desktop. Eu duvido que a pessoa que vai pegar aquele certificado internacional vai ficar impressionado com... Com uma diferença grande. Com uma diferença enorme, né? Na hora da seleção, o ganho de empresa e por aí vai. Em relação às empresas que nós estamos catalogando, visitando, eles já entenderam que para ter um profissional no Linux, se eles escolherem o Ubuntu, eles têm que estar com certificação com o Ubuntu. Agora, esses parceiros que vão surgir desse teu trabalho, eles não necessariamente têm que oferecer exclusivamente cursos oficiais do Ubuntu. Ou não? Você está falando do parceiro de treinamento. Do parceiro de treinamento, exato. Não, o parceiro de treinamento, ele tem uma grande vantagem. Quando você pega a sua empresa de treinamento, que tem já um bom no mercado, e mesmo assim soma uma marca como o Ubuntu, você não está preocupado. A nossa, não se preocupar só em vender o Ubuntu, porque tudo na sua empresa começa a poder melhor. Você é referência naquela região por ser o Ubuntu. Como poderia ser qualquer outra distribuição, ou até mesmo como nós possamos, a LPI. Nós somos referência por ser LPI, agora nós somos referência por ser o parceiro oficial de LPI e parceiro oficial o Ubuntu. Isso conta muito no resultado no final de um ano de trabalho. Agora, a gente falou bastante sobre os aspectos dos alunos e sobre os aspectos dos negócios. Com relação às comunidades de software livre, e as comunidades, especialmente, em especial, as comunidades do Ubuntu, o Ubuntu PR, o Ubuntu SP, no caso de São Paulo, o Ubuntu PR, e assim por diante. Como é que é o relacionamento do parceiro oficial de treinamento e da Canônico com as comunidades de software livre? Da Canônico, especificamente, eu não posso falar. Eu posso falar do trabalho que nós fizemos na cultura. Nós procuramos participar de todos os eventos do software livre, apoiar a comunidade, ter uma boa parceria com o líder do Ubuntu Brasil, e o que puder fazer e ajudar. Apesar que eles já são líquidos no Ubuntu em relação a organizar eventos, a fazer o evento. Mas é sempre bom porque você vai lá para dar o apoio. O que eles precisam, nós temos que resolver, é ajudar, apoiar, divulgar. Esse é o seu trabalho que vamos fazer esse ano. Sem treinamento, cada parceiro sabe da sua meta e responsabilidade em apoiar a comunidade local, aí vai ser uma troca. Vai ser uma troca boa, que os dois lados vão ganhar. E nessa história toda, com relação ao treinamento, e treinamento de Ubuntu, o que você imagina para o próximo ano, que seja o tamanho do mercado de treinamento, de certificações e cursos oficiais Ubuntu para o Brasil? O primeiro ano foi em 2009. Focamos no desktop. A ideia era divulgar o Ubuntu, e foi um sucesso. Temos treinamento em todo o Brasil. Esse ano é o profissional. Então nós temos desde o Ubuntu Server, a UCP, como eu falei, e que é o Ubuntu Server ProFest. Então você tem uma relevância aí extraordinária. Você tem uma demanda reprimida enorme no Brasil todo. E o que a pessoa quer, o aluno quer, é que ele esteja o treinamento ou online, ou na cidade dele. A nossa meta agora, esse ano, é fazer um tour. Onde tiver uma faculdade, um grupo, uma empresa, a gente vai estar lá naquela cidade, naquele mês, divulgando que haverá um treinamento oficial Ubuntu naquele local. E atender o máximo possível, para formar profissionais. Profissionais que vão ser certificados, encaminhados a empresas, e que vão ter uma qualidade de vida melhor. É o nosso compromisso. Ótimo. A gente tinha combinado, não é nada fora do script, não. A gente tinha combinado, que você ia dar um brilho, é isso? É. Um brilho para o pessoal da comunidade, para a gente sortear aqui no site. Quem entrar no site do Cateu do Blog, vai ganhar, vai ganhar sorteio. A camisa Ubuntu, uma camisa oficial, vai ser através do sorteio, vai ficar você ficar o responsável em fazer o sorteio. Então, o pessoal faz um cadastro, você vê como vai fazer. E pelo aprendomunto.com.br, vai ter um outro sorteio, que é só chegar lá, fazer o cadastro, e tem duas chances de ganhar, ou por uma ou por outra, então, vamos validar pelo CPF, e fazer o sorteio. Tá certo. Muito obrigado, Diorgio, e eu desejo extremamente sucesso, para uma empreitada com a futura, sucesso para o pessoal que assiste, que se torna um profissional certificado, e a gente se vê por aí. Gente, muito obrigado, é o creteu.com.br, em seguida a gente volta, com mais uma entrevista bacana. Até logo.